Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, na aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nossa face a ira, discórdia e divisão, ao corpo dá saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo salvador, que vive com o Espírito, convosco pelo amor. Além do Senhor, alegra o coração, ilumina os olhos. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria o coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos, e justos igualmente. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel. Que o mel que sai dos favos, e vosso servo, instruído por elas, se empenha em guardá-las. Mas quem pode perceber suas faltas, perdoai as que não vejo. E preservai o vosso servo do orgulho. Não domine sobre mim, e assim puro eu serei preservado. Dos delitos mais perversos. Que vos agrade o cantar dos meus lábios, e a voz da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Além do Senhor... Além do Senhor... Alegra o coração... Ilumina os olhos. O Senhor se erguerá para ajudar. Os povos com justiça e retidão. Senhor meu Deus, em Vós procuro meu refúgio. Vim de salvar-me do inimigo e libertai-me. Não aconteça que agarre minha vida, como um leão que despedaça a sua presa, sem que ninguém venha salvar-me e libertar-me. Senhor Deus, se algum mal eu pratiquei, se manchei as minhas mãos na iniquidade. Se acaso fiz o mal a meu amigo, eu que poupei, que me oprimia sem razão. Que o inimigo me persiga e me alcance, que esmague minha vida contra o dor e arraste minha honra pelo chão. Peguei-vos, ó Senhor, em Vossa ira. Levantai-vos contra a fúria do inimigo. Levantai-vos contra a fúria do inimigo. os povos todos, julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço, e segundo a inocência que há em mim, ponte um fim à iniquidade dos perversos, e confirmai o vosso justo, ó Deus, justiça, vós que sondais os nossos rins e corações, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. O Senhor se erguerá para ajudar os povos com justiça e reditão. Deus é juiz, Ele julga com justiça, e salva os que têm reto o coração. O Deus vivo é um escudo protetor, e salva aqueles que têm reto o coração. Deus é juiz, e Ele julga com justiça, mas é um Deus que ameaça cada dia. Se para Ele o coração não converterem, preparará a sua espada e o seu arco, e contra eles voltará as suas armas, setas mortais Ele prepara e os alveja, e dispara as suas flechas como raios. Eis que o ímpio concebeu a iniquidade, engravidou e deu à luz a falsidade. Um buraco, Ele cavou e aprofundou, mas Ele mesmo nessa cova foi cair. O mal que fez-lhe cairá sobre a cabeça, recairá sobre seu crânio a violência. Mas eu darei graças a Deus, que fez justiça, e cantarei salmodeando ao Deus Altíssimo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião é vã. Ó Deus, Senhor e guarda da vinha e da colheita, que repartis as tarefas e dás a justa recompensa, fazei-nos carregar o peso do dia sem jamais murmurar contra a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.